Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agri Mercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, dia em que há o início, a maior exposição de fruticultura do mundo, a fruticologística lá em Berlim. Bom, nós vamos para lá conversar com a representação brasileira que está participando dessa feira. Mas antes de mais nada, vamos dar uma confida aqui nos indicadores dos nossos mercados agrícolas e financeiros, nesse início de tarde de terça-feira. Começar pelo câmbio, o dólar reverte hoje, depois de vários dias de quedas, quedas acentuadas, hoje o mercado operando em alta, 1,2%, R$ 4,67, a cotação da moeda americana. Índice Bovespa LB3 com queda 1,1%. Dona a expectativa aqui da divulgação lá do relatório do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, que será amanhã, não existe um certo reposicionamento do mercado diante dessa expectativa. Não é ainda uma tendência, mas é realmente um reposicionamento aqui de curto prazo, que seja em vista da divulgação desse relatório lá do Banco Central americano, que pode indicar novos rumos para o mercado de câmbio. Bolsas de valores lá fora, índice Dow Jones operando com queda, 0,2%. Na Europa não é diferente, índice DAX, a Bolsa de Franco também com queda de 0,9%. Petróleo volta a subir hoje, subiu bastante ontem, hoje uma alta um pouco mais moderada. Na verdade, o mercado é bastante volátil hoje. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, agora há pouco subindo 0,2%. Petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, 107 dólares, 70 centavos o barril, perto dos 108 dólares, portanto. Mercado refletindo o acirramento novo, o acirramento das tensões com relação à Ucrânia, com notícias daquele massacre lá, que foi divulgado no mundo inteiro no final de semana, na Ucrânia, supostamente feito por tropas russas, na Ucrânia, na cidade de Bucha. Isso está repercutindo muito negativamente, se fala em novas sanções contra a Rússia, agora inclusive contra o carvão russo, contra as exportações russas de carvão, a Rússia é um grande exportador desse combustível. Mercado de commodities agrícolas, exatamente refletindo essa situação na Ucrânia, o mercado de grãos volta a subir, destaque para o trigo. O trigo disparando agora 2,8%, chegou a subir mais de 4% no início dos negócios do dia, tem uma arrefecida agora, mas ainda mantém a firmeza. Tensões na Ucrânia, um dos fatores, é bom lembrar que nessa região do Mar Negro, sai quase um terço das exportações mundiais de trigo, a Rússia é o maior exportador, a Ucrânia é um grande exportador também. Além disso, há preocupações com a situação da safra dos Estados Unidos, a safra de inverno não anda muito bem, o clima não tem ajudado, o rating da safra lá não está muito favorável, está abaixo da expectativa dos analistas, e isso está também dando suporte ao mercado de trigo, além da questão da Ucrânia. O milho também sobe, um ponto percentual agora há pouco, na Bolsa de Chicago, soja também sobe bastante, 1,5%, tudo também interligado a essa questão da Ucrânia. Na Bolsa de Nova Iorque, café, café arábico em alta agora há pouco, de 0,2%, açúcar também sobe um pouquinho, açúcar bruto em Nova Iorque, 0,1%, suco de laranja alta de 1,6%, na contramonta caindo um pouquinho o algodão, 0,1%, e o cacau lá na Bolsa de Nova Iorque em queda de 0,8%. Bom, começou hoje em Berlim, na Alemanha, a capital, a bela capital da Alemanha, a Freitlogística 2022, a maior feira de fruticultura do mundo, e o Brasil está lá, os fruticultores brasileiros estão na Alemanha participando dessa grande feira de fruticultura, numa ação coordenada, organizada pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, por meio do projeto Frutas do Brasil. E quem está lá participando do evento é o diretor executivo da Abrafrutas, Eduardo Brandão, que é já conhecido dessa feira, participou em praticamente todas as últimas feiras, e eu converso com ele agora diretamente de Berlim. Eduardo, muito bem-vindo, muito boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa, Eduardo, conta pra gente aí, você que conhece bem essa feira, o ano passado não houve, por conta da pandemia, e esse ano ela retorna com força. Como é que está o clima da feira esse ano e a participação do Brasil? Eduardo, muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Silmar, é um prazer falar com você. Como você bem citou, é uma feira extremamente importante, é a feira mais importante do mundo para a futura. A fruta brasileira vem se destacando, estamos crescendo o ano após o exame. Como Abrafrutas, essa já é a nossa oitava participação, e de lá para cá a gente cresceu muito as exportações, chegando a mais de um bilhão de dólares agora em 2021. Então, a feira tem uma participação extremamente positiva na nossa avaliação. Estamos aqui hoje com mais de 60 empresas associadas a Abrafrutas e outras empresas não associadas também, expondo, fazendo negócio, prospectando tendências. Como você falou, a feira não aconteceu no ano passado, a última edição foi em 2020, já iniciando a pandemia, e ela retoma com força total agora, com a presença maciça de todos os países, estamos aqui a cuidar dos países, países daqui da Europa, países daí da América do Sul. Então, a gente está muito feliz, né? E estamos prospectando grandes negócios e com perspectivas boas para frente, e a gente talvez, a depender de como se coloque aí questões como a guerra da Rússia na Ucrânia, e a Ucrânia, questões de logística que estão afetando diretamente de exportação em este ano, a gente procura prospectar ver o que isso vai continuar, para a gente poder saber como é que vai ser o futuro da agricultura agora no ano de 2022. Dório, como é que está a presença de público na feira este ano? Com essa questão de pandemia, uso de máscara, como é que está a presença aqui? Tem bastante público, gente de várias partes do mundo, que é como a gente conhece a feira antes da pandemia, o clima é normal, digamos assim, se comparado com feiras anteriores? É, a feira está... Eu, como já sou um filhinho acarimbado aqui, já venho há muitos anos, mesmo antes da Abrafrutas, aí eu estou sentindo a feira um pouco menos público. O público que está vindo, Silmar, está sendo um pouco mais seleto. Deixou de vir muita pessoa que gosta da feira de infraestrutura, mas veio muita empresa, vieram muitos distribuidores, vieram muitos supermercados, varejistas. Então, as pessoas estavam, digamos, um pouco mais qualificadas, digamos assim. Então, eu estou sentindo que a feira está um pouco menos tente. Também por questão da pandemia. A questão da pandemia aqui na Alemanha está passificada, de novo para tranquila. O uso de máscara na feira está liberado. A gente tem uns protocolos aqui dentro do estado, inclusive, mas o uso está liberado de máscara. Aqui você usa máscara no metrô, no transporte público, mas não é existido normalmente. Então, em relação a isso, a gente não está tendo problema. E estamos tendo, sim, o público, todas as mesas lotadas. O estado do Brasil hoje ficou lotado. Foi uma coisa realmente importante. Acabamos de receber agora o embaixador Jaguaribe, embaixador do Brasil aqui na Alemanha, que veio com o staff da embaixada visitar, veio cumprimentar as empresas associadas, falar um pouco do dia dos assuntos que estão hoje em pauta na cultura, como eu citei um pouco também de logística, e está aqui, inclusive, agora com a gente ainda, degustando aqui as frutas, o sabor das frutas brasileiras aqui no nosso grupo de demonstration. A gente tem um grupo de demonstration com a chefe de cozinha brasileira radicada em Londres, que está aqui fazendo receitas com frutas e divulgando a nossa fruta, o sabor das frutas brasileiras para todo mundo, né? Que é a fruta da feira sendo a Europa, o mundo inteiro está aqui agora. Agora, de público, realmente, ela está muito aquém do que foi nos outros anos. Você já esteve aqui com a gente alguns anos atrás, e você via como essa feira era muito pujante, mas eu acredito, Silmar, que nos próximos anos, a partir de 2023, a gente volte de novo a ter a frutas logística com a mesma importância e com o mesmo público que havia antes. A presença brasileira em termos de número de empresas está normal, está grande? Ou o pessoal ainda está um pouco com medo de participar de feiras pós-pandemia? Como é que está a presença brasileira este ano aí na frutas logística? Está grande. A gente acredita, eu estava comentando com o meu gerente técnico aqui, que a gente acredita que o pessoal estava muito ávido por viajar e, quando abriram as porteiras, todos vieram. A gente está aqui com mais de 60 empresas associadas a trabalhar frutas. Hoje são mais de 90 empresas. Das 90, 60, 65. Estamos aqui hoje expondo e participando diretamente da feira. E tem muita empresa brasileira que não é associada, mas está aqui orbitando o espaço brasileiro, também fazendo negócio e usufruindo as ações da Abra Frutas em parceria com a PEC, que está proporcionando aos produtores brasileiros a presença dessa importante feira. Eduardo, como é que está a participação das... Como é que está o desempenho das frutas brasileiras em termos de exportações nesse ano de 2022? E, particularmente, qual é o papel da Alemanha no nosso mercado? É um grande comprador das nossas frutas? É, na verdade, a Europa é um grande comprador das nossas frutas. Hoje, do que tudo que é exportado pelo Brasil, algo em torno de 70, 72% tem como destino a Europa. Se a gente colocar nisso o Reino Unido, que também é um destino, mas que não é mais a Europa, a gente vai ter aí praticamente 80% das exportações brasileiras focadas nesses dois destinos. Então, é extremamente importante. O Brasil, a futura brasileira, como eu te falei anteriormente, tem subido ano após ano, de 2014 para cá, desde que a Abra Frutas foi criada, a gente tem uma ascendência positiva, chegando a 1 bilhão e 60 milhões de reais de exportação de frutas em 2020. Em 2022, como eu te falei, a gente está começando um ano um pouco mais tímido por conta das questões da Covid, a questão da Rússia. A Rússia é importante comprador das frutas brasileiras, exemplo, da maçã, do limão e da manga. Então, a gente está tendo alguns problemas. Frutas da Europa que seguiriam para a Rússia não estão seguindo mais. A Europa também é um grande fornecedor de fruta para a Rússia. Essa fruta está ficando aqui dentro da Europa e isso tem diminuído um pouco os pedidos que a gente está tendo desse que é o nosso maior mercado. Mas a gente espera que isso se reverta. As frutas brasileiras têm um destaque especial aqui, porque o europeu gosta da fruta brasileira, gosta do sabor, tem sabor e qualidade. E a gente está aqui, justamente agora, aqui na feira, tentando prospectar e conversando com os principais distribuidores e varejistas daqui da Europa para ver o que a gente vai poder fazer durante 2022 para que a gente possa manter esse volume de frutas pelo menos no mesmo nível que exportamos em 2022. Eduardo, uma última pergunta. Um fator que tem prejudicado, de certo modo, a exportação brasileira nos últimos anos por conta da questão da Covid, da pandemia, é a questão logística, né? Falta de containers, todo um custo de logística muito mais caro, né? Fretes aumentando. Melhorou alguma coisa nesse sentido a partir desse ano? Não, Silmar. Na verdade, piorou. A gente está tendo problemas sérios com logística, tanto no modal aéreo como no modal marítimo, sobretudo no modal marítimo. Os preços aumentaram demais no modal marítimo. A gente está tendo linhas que não estão mais funcionando. A gente exporta, basicamente, toda a nossa fruta em contêiner rífer, ou seja, contêiner refrigerado, para as empresas, os armadores logísticos do modal marítimo. Está sendo mais vantagens e mais lucrativo para eles utilizar contêiner sem ser rífer, que é menor o custo. E, por exemplo, a madeira que é exportada em contêiner não refrigerado, está pagando mais do que os contêiner rífer, que é o que vai à nossa... Então, a gente está tendo problema, está tendo problema com a questão das linhas que estão sendo trocadas. E a gente está abrindo o mercado. A parceria forte com o Ministério da Agricultura, com o governo brasileiro, o Abra Frutas, tem participado dessas aberturas. A gente está abrindo muito o mercado. Estamos aumentando a produção, aumentando a qualidade, mas a gente está com dificuldade de fazer esse escoamento, dessa produção para o mercado externo. Então, isso está atrapalhando. E no modal aéreo, que a gente ainda é muito tímido, mais ou menos 10% do que a gente escoca, vai pelo modal aéreo. Também estamos tendo dificuldade, primeiro, com a redução dos voos contra a Covid. O turismo deu uma caída. Esses aviões que a gente utiliza são aviões comerciais, que a gente usa para andar com as nossas frutas. E esses problemas estão afetando diretamente a gente. Além do que, os preços dos combustíveis, também da caroteira de aviação, têm aumentado, porque têm aumentado demasiadamente o preço, o valor por quilo de fruta. E têm afugentado, têm reduzido extremamente ou até negativa a margem do produtor. Então, a gente está aqui. Amanhã, por exemplo, tem uma reunião com a diretoria da Abrafruta, com os principais armadores de logística, com o nosso diretor de logística, para que a gente possa discutir e tomar por evidência que, como a gente, como união, como associação, que representa mais de 80% das exportações brasileiras, a gente pode discutir, achar o melhor caminho para minimizar esse impacto que a fruticultura brasileira está sofrendo desde que este ano. Muito bem. Está aí Eduardo Brandão. Ele é diretor executivo da Abrafruta, Associação Brasileira dos Produtores Portadores de Frutas, conversando com a gente diretamente de Berlim, onde acontece, entre hoje e depois de amanhã, a fruticologística, a maior feira de fruticultura do mundo. Eduardo, por enquanto a gente fica por aqui. A gente gostaria de voltar a conversar com você, o outro representante da Abrafruta, que você indicar, antes do final da feira, para a gente fazer um balanço lá, já que essa feira é extremamente importante para a fruticultura brasileira. Por enquanto a gente fica por aqui. Uma boa feira para vocês aí e até a próxima. Obrigado, hein? Perfeito, Suma. Conta com a gente. Grande abraço, amigo. Quero você aqui ano que vem, tá? Opa, vamos lá. Excelente feira. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta terça-feira. Olha, o Comitê Consultivo Internacional do Algodão reduziu em quase 154 mil toneladas a previsão estimativa para a safra global que está em curso, 2021-2022, para 26,4 milhões de toneladas. Esse corte decorre da diminuição das expectativas pelas algumas nações da África, que são produtores de algodão, como Costa do Marfim, Mali e Senegal. O consumo previsto para o ciclo é de 26 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 1,9% em relação à temporada 2021. Os estoques finais desta safra, 2021-2022, deverão ficar em quase 21 milhões de toneladas, queda de 224 mil toneladas em relação ao levantamento anterior. Caso esse inventário seja confirmado, o avanço será de 1,3% no comparativo com o ciclo anterior. Entre os grandes produtores, a Índia deverá colher 5,8 milhões de toneladas, enquanto a China deverá produzir 5,7 milhões de toneladas. A safra dos Estados Unidos, que baliza os preços em Nova Iorque, deve chegar a 3,8 milhões de toneladas. Além desses países, o Brasil com 2,8 milhões de toneladas, Austrália com 1,16 milhão de toneladas e Paquistão com 1,27 milhão de toneladas, completam a lista de grandes produtores. As exportações mundiais de café registraram uma pequena recuperação agora no mês de fevereiro desse ano e alcançaram a marca de 11,4 milhões de sacas nesse mês que terminou agora em fevereiro. O volume é 0,2% maior do que no mesmo mês de 2021, de acordo com a Organização Internacional do Café. Já no acumulado dos primeiros cinco meses do ano safra do café, entre outubro de 2021 e fevereiro deste ano, as exportações globais caíram 0,8% em relação ao mesmo período da safra anterior e totalizaram 53,2 milhões de sacas. Está conferindo o nosso mercado físico agrícola aqui no interior do país, nesta manhã de terça-feira, soja continua despencando aqui. Vamos ver os preços da soja aqui no nosso mercado físico, está aí na telinha. Quedas quase generalizadas. Tem algumas poucas exceções aqui. Basicamente por conta do câmbio, que derreteu nos últimos dias. Hoje está mostrando recuperação, mas a queda do dólar foi muito forte. Isso acabou neutralizando, inclusive, algumas melhoras na Bolsa de Chicago. Estou vendo aqui em Passo Fundo Rio Grande do Sul, queda para R$ 182,00 por saca. Ainda é o preço mais alto do país, mas caiu muito. Depois está bem acima de R$ 200,00 há pouco tempo atrás. Cascavel, R$ 170,00. Rondonópolis, R$ 159,50. Rio Verde e Goiás, aqui tem uma exceção, subindo um pouco para R$ 160,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, queda para R$ 168,00. Sorriso, Mato Grosso, queda forte aqui de 2,9% para R$ 152,00. Barreiras aqui subindo, outra exceção aqui, alta de 0,6%, para R$ 161,00 por saca de 60 kg. Demais praças estão aí na tela para a gente conferir. Vamos para o milho. Preço do milho, mercado físico, derretendo aqui. É muita pressão de venda aqui, porque o Brasil está vendendo milho, esperando que a soja melhore de preço, está vendendo milho na frente. E milho de safra da primeira safra. Estão tudo caindo hoje, hoje pela manhã. Rondonópolis, está vendo aqui, queda forte 3,8% para R$ 77,00. Chapecó, lá em Santa Catarina, também derretendo 3,2% para R$ 91,00. Todas as demais praças que a gente pode ver aí, tudo em queda, queda generalizada em todo o Brasil para o preço do milho. Com pouco a gente vê mais mercado físico aqui, antes disso, vamos em frente com as nossas notícias do dia. Olha, a gripe aviária nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura americano, o STA, informou que na última semana que 1,6 milhão de perus morreram em dois meses, em consequência de surto de gripe aviária no país. Do outro lado do mundo, o governo de Hong Kong suspendeu as compras de aves dos americanos. O diretor de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, explica para a gente o impacto disso aqui para o Brasil. O nosso produtor tem que estar muito atento a isso porque é isso que diferencia o Brasil, esse status sanitário diferenciado que permite ao Brasil exportar para esses mais 140 países. Não foi só Hong Kong que fechou para os Estados Unidos, vários outros países do mundo, o próprio México ali, vários estados americanos hoje proibidos de exportar para o México, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, países na África, países na Ásia, uma série de países tem suspendido as exportações dos Estados Unidos. O Ucrânia, especificamente, é um país que no ano passado exportou 460 mil toneladas, o que é 10% daquilo que o Brasil exportou em 2021. Nós exportamos 4,6 milhões de toneladas. Mas essas 460 mil toneladas que a Ucrânia exportava e que tem deixado de exportar, eram exportadas basicamente para três grandes destinos e três destinos onde concorria de maneira bastante competitiva com o Brasil, no caso da Arábia Saudita, onde eles vendiam mais de 100 mil toneladas por ano, no caso da União Europeia, onde também vendiam mais 100 mil toneladas, ali na região do Golfo, onde mais 70 mil toneladas, enfim, a Ucrânia estava desenvolvendo cada vez mais a sua participação em mercados, de alguma forma até tirando espaço do Brasil. E agora com essa situação, que a gente torce naturalmente por uma solução pacífica no curto prazo, mas nesse momento, naturalmente, a saída da Ucrânia, o Brasil tem sido chamado por seus parceiros comerciais, a gente já exportava para esses destinos, União Europeia, Arábia Saudita, país do Golfo, o Brasil tem sido cada vez mais chamado para ajudar na segurança alimentar. É sempre bom a gente ressaltar que o Brasil é um país livre de influência aviária, nunca tivemos na história um caso de influência aviária aqui no nosso país. Já sobre o mercado interno, o diretor da BPA, Luiz Rua, explica os reflexos dos preços do milho, que subiram muito no mercado de hábito, ou seja, aumentando os custos de produção. Estamos torcendo para que a safrinha, que vem no meio do ano, venha cheia. Até agora, as condições agronômicas estão indicando que pode vir uma excelente safrinha. A safra dos Estados Unidos também, de certa maneira, bastante positiva. Então, isso deve diminuir nessa pressão da forma como nós estamos vivenciando. Talvez nunca mais tenhamos os preços de milho que tínhamos no passado, mas nessa situação que está hoje, está muito complicado para o produtor. Então, a gente espera que, a partir do segundo semestre, a gente tenha condições mínimas de continuar agregando valor a um produto, que agrega valor aqui para o nosso país, gera emprego, gera renda. E é importante que a gente tenha condições de continuar produzindo para que não falte alimento nem aqui para o brasileiro, nosso maior consumidor. Dois terços do que produzimos fica aqui para o brasileiro e também para os mais de 140 países para os quais a gente exporta. Ainda, naturalmente, o dólar, nessa situação, obviamente, não favorece. Mas o que a gente tem visto, no mercado internacional especialmente, é uma falta de produto em função dessas questões que nós comentamos, da influência viária, dessa saída da Ucrânia. Então, o Brasil tem sido chamado. E como o Brasil está participando, o Brasil é de cada quatro frangos exportados no mundo, de cada dez frangos, quatro são brasileiros. O Brasil tem sido chamado e as cotações têm aumentado no mercado internacional também, no caso de caindo de frango, tem sido uma tônica nesses últimos dias. É, milho impacta diretamente no custo de produção de aves. A gente viu hoje que os preços estão caindo, mas são preços ainda extremamente elevados, mesmo com essa queda recente aqui, provocada pela pressão vendedora do produtor de milho. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, para o preço do boi, preço do boi gordo no mercado físico, quedas, hein? E se dá constante nos últimos dias, quedas generalizadas nos preços do boi gordo, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. A pressão aqui das próprias indústrias, estão alongando as suas escalas de abate, tudo isso está pressionando os preços do mercado, o país afora. Estão vendo aqui hoje quedas, hoje pela manhã, no Mato Grosso, em Cuiabá, menos 0,6%, Norte do Mato Grosso também, caindo mais, até 1,6%. Cacoal, lá em Rondônia, também com queda, 0,7%. Arassatua, preço referencial aqui, no Noroeste Paulista, estava lá em 345, não faz muito, agora está em 330, hoje uma nova queda de 1,5%, também lá em Arassatua. Outras praças já tinham mostrado queda nos dias anteriores, hoje mostraram a estabilidade. O que mais? Vamos para o café, preço do café no mercado físico, estáveis aqui no sul de Minas, o Arábica, 1,240, Cerrado Mineiro também estável, 1,245, o Arábica. Já o Conilon em Vitória é com alta, é a única exceção hoje aqui, alta de 0,6%, para R$ 800,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz, preço do arroz no mercado físico, estáveis, sem alterações, pelo menos até amanhã dessa segunda, dessa terça-feira. Região Central do Rio Grande do Sul, lá por Santa Maria, R$ 76,45, saca de 50 quilos do arroz em casca. O que mais? Temos o algodão, algodão no mercado físico, alta, 0,4%, vendo aqui em São Paulo, o algodão em pluma, R$ 7,18 a libra peso. Temos aí o farelo de sódio, só para finalizar, o farelo está cedendo, tem caído bastante ultimamente, 3,7% na manhã desta terça-feira, o preço do farelo a tonelada lá, base Ponta Grossa do Paraná, preço que já tinha subido acima de R$ 3 mil, agora R$ 2,600, acompanhando as quedas recentes que nós tivemos na soja, na Bolsa de Cargo e o câmbio também. Ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira, voltamos às 18h30, com o consultor Agromais e o fechamento dos mercados nesta terça-feira. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado, oferecimento com Abertura